Sou terra pequena, tempestade que cabe num copo de Jesus Sou coragem misturada com medo Sou jardim vasto e amplo Arada, cuidada, regada, uma pequena terra amada Por agora sou terrena Paraense brasileira, mas minha pátria é o céu Amo tudo o que eu sou em ti Amo tudo o que fez em mim Mas amo mais ainda o que está por vir Não sou daqui, sou de lá Lá onde o choro é lembrança Onde a dor é a calma Onde a calma é ele Meu lar Céu e mar Céu e mar Minha pátria é de lá No seu lar No seu lar Céu e mar Céu lar Minha pátria é de lá No seu lar No seu lar No seu lar No seu lar Nunca me achei parecida com a terra Sempre soube do seu lar Sempre soube do seu céu Sempre soube do seu céu em mim O céu é minha pátria O céu é de onde eu vi O céu é minha pátria O céu é de onde eu vi Nunca me achei parecida com a terra Sempre soube do seu céu em mim O céu é minha pátria O céu é de onde eu vi O céu é minha pátria O céu é de onde eu vi Pois a nossa pátria está nos céus De onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O qual transformará o nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo de sua glória Filipeenses 3, 20 e 21 O céu é minha pátria O céu é de onde eu vi O céu é minha pátria O céu é de onde eu vi O céu é minha pátria O céu é de onde eu vi Obrigado.